Música Professor Sira, o Rússi Ensino Básico Central Baukau suspende o processo de ensino-aprendizagem. Durante o Rússi, sexta-feira, semana com o TUC, e quarta-feira, semana com o Diretor Ramutu com o Professor Sira, o Rússi Escola Basica Tirlolo Baukau suspende o processo de ensino-aprendizagem. Diretor Escola Amaru Simenes Belohateten, Escola Foti Desijong Idanei, o Difusso Lideradeba, Profesor Idanebe, alegadamente, o Rússi Estudante de Inaaman, e sexta-feira, semana com o TUC. Nós estamos com o mestre Ida Narandariu, mas que Ida Nebelos, nós estamos com o Rússi Edanei tambem, o Rússi Estudante de Ina Tilu, o Rússi Estudante de Inaaman, e sexta-feira, semana com o TUC. O Rússi Estudante de Inaaman, e sexta-feira, semana com o Catars, Quando eu encontro o Conselho de Professores e a sexta-feira, eu decidi encatar, a escola tem que fazer solidariedade com os meus colegas que são vítimas. A escola tem que fazer solidariedade com os meus colegas que são vítimas de aprendizagem. A escola tem que fazer solidariedade com os meus colegas que são vítimas de aprendizagem. A escola tem que fazer solidariedade com os meus colegas que são vítimas de aprendizagem e ativar as crianças. A escola tem que fazer solidariedade com os meus colegas que são vítimas de aprendizagem. e aí Estudantes irão se escolar refere, preocupa que o problema não acontece o impacto no processo de ensino e aprendizagem. Professor continuo suspende atividade ensino e aprendizagem. Bangkira encarregado educação no familia nebehalo agressão. Professor sedang presta declaração. Bautor dade. Feliciano Venansi Belo. Zeman.